Sim, eu tenho um recado muito importante pra você hoje, tão importante que eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, porque muitas pessoas estão precisando ouvir isso que eu vou falar hoje e é uma mensagem divina, digamos assim, porque nós quando estudamos, né, quando nós estamos aí no colegial, quando nós estamos terminando o segundo grau, quando nós estamos na faculdade, nós estudamos muito sobre biologia e nós estudamos, então, tudo isso que eu vou falar hoje aqui. Mas foi num sonho que Deus veio me falar sobre isso e aí eu estou repassando pra você a seguinte mensagem. Quando um homem e uma mulher têm uma relação sexual, o homem libera dentro da mulher, em média, 200 a 300 milhões de espermatozoides, que saem numa disparada para a fecundação de um óvulo. No caminho, muitos se cansam, se perdem, morrem. Chegam lá no final de 300 a 500 espermatozoides, mas somente um fecunda o óvulo. E você, já parou pra pensar que você é esse espermatozoide? Você é esse sabichão, mais do que vencedor? Exatamente. Quando a gente passa a entender e a perceber isso, que você já nasceu vencedor, as coisas todas mudam ao seu redor. Eu já tive uma vida bastante sacrificada, difícil, e até hoje é, não é fácil pra mim. Tudo que eu faço, você me vê que é muitas vezes muito bonita, tá maquiada, arrumada, fazendo um vídeo, sempre sorrindo, alegre. Mas será que nos bastidores a minha vida é assim tão brilhante? Não é de ninguém, é. Por mais dinheiro que você tenha, por mais família que você tenha ao seu redor, você sempre está batalhando e passando por certas, cada um com o seu tipo de dificuldade. Mas o que eu quero trazer nessa mensagem, foi o que eu entendi nessa mensagem, quando Deus falou comigo, é que nós realmente nascemos vencedores. Então, por que muitas vezes nós trazemos dentro de nós um certo complexo de inferioridade, uma certa tristeza, uma certa depressão, uma certa... Não tô falando de depressão quando você desenvolve a doença, tô falando da depressão diária, do dia a dia, assim, às vezes por coisa boba, aquela de grau nenhum. Mas você tem aquela... Você não tem aquele ânimo pra lutar, pra viver, pra fazer as coisas que você tem que fazer, porque você se sente um coitadinho, uma coitadinha. Muitas vezes eu chorei sozinha, que eu sempre gostei de morar sozinha, e eu chorei, 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 achando que ninguém gostava de mim, ou que, ai, que eu vou morrer sozinha aqui nesse apartamento, e daí... Foi aí que eu comecei a me despertar. Que que adianta? Muitas vezes as pessoas têm pensamentos, até nem quero pronunciar essa palavra aqui, aqui, né? Mas sim, tirar a sua vida. E aí, o que que vai acontecer? As pessoas vão encontrar, as pessoas da sua família vão fazer ali tudo que é necessário fazer, porque, pronto, tá ali um tempo, ninguém mais vai lembrar de ti, e que que adiantou você fazer isso, e se comprometer com a tua espiritualidade. Se comprometer com o Deus Criador que te botou aqui, te deu essa vida, te fez vencedor lá no ventre da sua mãe. É importante isso, né? É muito forte, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei muitos dias pensando nisso. Mas há muito, há muito tempo que eu venho estudando a física quântica, eu venho estudando, eu venho melhorando a minha autoestima, eu venho vendo a importância que eu tenho nesse mundo. E o quanto que de coitadinha eu não tinha e não tenho nada. Eu sou mais que vencedora. Eu sou luz. Eu posso chegar aqui e te ensinar alguma coisa. E se eu não tivesse algo para te ensinar, talvez eu fosse estudar para ter algo para ensinar. Para ter algo, o que passar para as pessoas. Outro dia eu recebi uma mensagem irônica de uma pessoa aí, que comentou ali, tipo, ela quis me chamar de coitadinha. Ela escreveu assim, tadinha, sabe? E tadinha de quem? Tadinha da pessoa da qual eu estava falando no vídeo? Não, não era, com certeza. Tadinha de mim? Com certeza não era. Então, e tadinha de quem? É da cabeça dela. É dela. Porque quando nós ficamos julgando as pessoas, quando nós ficamos achando que que, ah, que tal pessoa não gosta de mim, então agora eu vou me vingar porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Então, sabe quem é que sente as coisas? É só você. É só você que sente as coisas. Então, se você está sentindo muito amor por uma pessoa, a pessoa não te corresponde, a culpa não é dela. É sua. É você que está sentindo, é ela não. Aí, se você sente muita inveja de uma pessoa, você gostaria de ter as coisas que aquela pessoa tem, quem sofre com isso? É você. É você porque aquela pessoa não está nem sabendo dos seus sentimentos e se estiver sabendo, não vai nem estar a mínima. Então, é você. Tudo que você emana, que você atrai de volta para ti. Então, se você sente tristeza, você vai ter mais tristeza. Se você sente alegria, você vai ter mais alegria. Se você for grata, o grato, por aquilo que você tem, não importa o que você tem, pode ser pouquíssima coisa, pode ser nada, mas você tem um lugar para sentar? Seja grato, seja grato, seja grata. Mais daquilo ali, você vai ter essa alegria, essa maneira de que nós temos de ser gratos, de dizer, como eu digo sempre nos finais do vídeo, muito obrigada, ou eu falo namastê, ou eu falo gratidão, é porque eu sou muito grata por você estar aí me assistindo. Eu sou muito grata por cada pessoa que chega aqui no meu canal, por cada pessoa que faz parte da minha vida, seja lá no que for. Eu sou grata pelas meninas que trabalham no supermercado aqui perto. Eu sou grata pelo sorriso que as pessoas me dão. Eu sou grata pelo sorriso que eu posso dar para você. Eu sou grata por eu poder te passar alegria. Eu sou grata por eu poder te passar ensinamento. Tudo eu sou grata. Isso eu demorei muito para aprender. que nós temos que ter gratidão, nós temos que ser autossuficientes. Nós não precisamos de ninguém, na verdade, assim, para ser feliz. A felicidade está dentro de nós. Então, nós precisamos ser gratos, nós precisamos avaliar as coisas, nós precisamos agradecer a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E cada vez mais vêm coisas boas para nossas vidas. Então, o recado era esse. Você é vencedor. Você é vencedor. Vencedora. Você é vencedora. E eu repito. Porque você venceu lá no útero da sua mãe. Você já nasceu vencedora. Basta você criar esse ambiente ao redor de você, dentro de você, aqui na sua cabeça. E tudo na sua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso. Eu sou prova viva disso. Eu sou mais do que vencedora. Beijo no coração. Namastê. Deonstruído. Tchau. Tchau.